Deixa ela suave, dá inspiração, dá lança pra ela que ela vai mamar o bondão Quando esses cara pronto, meu bagulho fica doidão Balança, balança o lança que tá chamando atenção Porque ela gosta muito de inspiração Balança, balança o lança que tá chamando atenção Porque ela gosta muito de inspiração Porque ela gosta muito de inspiração Deixa ela suave, dá inspiração, dá lança pra ela que ela vai mamar o bondão Deixa ela suave, dá inspiração, dá lança pra ela que ela vai mamar o bondão Então deixa ela suave, dá inspiração, dá lança pra ela que ela vai mamar o bondão Para quando esses cara pronto, meu bagulho fica doidão Balança, balança o lança que tá chamando atenção Balança, balança o lança que tá chamando atenção Porque ela gosta muito de inspiração Balança, balança o lança que tá chamando atenção Balança, balança o lança que tá chamando atenção Porque ela gosta muito de inspiração Balança, balança o lança que tá chamando atenção Balança, balança o lança que tá chamando atenção Balança, balança o lança que tá chamando atenção